O projeto foi inicialmente concebido para fazer o controle remoto, automático e flexível da iluminação pública, da iluminação de rua, mas a tecnologia que utiliza permite que ele seja utilizado também em aplicações privadas, como, por exemplo, jardins em hotéis, jardins privados. A solução proposta é esta e que nos permite colocar este módulo nos módulos das luminárias para serem controladas e, portanto, isto tem um módulo de comunicação de radiofrequência que nos permite enviar comandos, configurar programações, enviar calendários, por exemplo, alterar a intensidade luminosa em função das horas durante a noite. Falta muito pouco, mas neste momento ele está a ser implementado e a ser trabalhado aqui nos laboratórios do ISEC. Este projeto nasceu aqui no ISEC, foi um projeto envolvido pelo João Ferreira e pelo João Cardoso, dois alunos da licenciatura aqui da Engenharia Eletrotécnica. Nós queremos reduzir o consumo energético da iluminação pública com esta tecnologia que nos permite configurar de forma dinâmica individualmente cada luminária e que é permitida pelo facto de estarmos a utilizar iluminação LED.